Tudo significa Vocês todos chegaram aqui Sem serem ao menos convidados Nós vamos ter que nos apresentar É que vocês são estranhos Nunca viram nada igual Mas todos vamos explicar Eu sou o computador A última palavra em comunicação Meu invento foi a glória Eu guardo tudo na memória Eu sou seu telefone E posso falar com o mundo todo O mundo todo ficou pequeno Desde que me inventaram É só discar e eu te levo pra lá É fantástico como eu Aproximo tudo agora Pra onde você quiser e é na hora Te levo para o Rio de Janeiro Rapidinho Pra eles que são um paraíso É só você apertar um botão E então Eu posso te levar pra lá Qualquer lugar é só mandar O mundo todo em qualquer lugar Já viajamos até a Lua E até a outros planetas Vamos pra todo lugar Como não passe de mágica Se você quiser uma máquina Que te ajude na cozinha Sou totalmente automática Se você quiser comer Um sanduíche bem quentinho Eu faço pra você Bem rapidinho Mais, mais, mais Tudo que você quiser a mais Mais, mais, mais É que somos os melhores Que existe em todo mundo Isso ninguém pode te escutar Sabe, a gente vive aqui Pro nosso mestre servir É tudo rapidinho É só mandar Somos melhores que você Que é? Que é? Que é? Que é? Que é?